MÚSICA MÚSICA Eu quero o desvio das meninas, as meninas! Rapaziada! Vamos fazer barulho! Campeão! 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 No quarto da vila vinte, o cedrômenu do fome! Com vocês! MC Tio Senhor! MC Tio Senhor! MC Tio Senhor! MC Tio Senhor! O Cato Brianar! Certo! O F Grande, Prox�рamente! MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau.